Pelo titulo do vídeo você já vai me reconhecer aqui que é Eu sei, o que que eu tô novas amigas na verdade? Hum? Hum? O que é isso? Tá uma menina pulando o cachorro O que é isso? O que? Chegou o novo passo e eu já vou pegar Eu já vou pegar o jeito que eu cuidei totalmente do frio Ele já está duro porque eu acho que estou desprezindo É Então aqui depois do truque eu dei no ratinho Truque para eu cuidar Eu vou estar cuidando do novo ratinho Bolinha Já chegou aqui O novo Patinho da doce E gente Por que que chegou o novo patinho da doce Gente, foi muito tarde Já pode ser agora Foi Quase uma da manhã que atualizou o Adopto Eu tava jogando com o Vitor Aí O meu buraco tava caindo todo Ela levou um tombo Aí o que que aconteceu? Apareceu, olha O Adopto se mete O servidor está atualizando para uma O servidor está iniciando para uma atualização empolgante É Gente, eu sei que vocês vão estar com saudade do patinho Tive o doce Que era muito pequeno Mas agora tá bem grande Tá Eu também vou sentir Mas agora eu não tô aqui Será que vai ter uma paquilidade Com o patinho? Tá Tá Gente, se vocês ouviram o meu contato Desculpa Gente, vamos começar aqui Eu não entendo uma coisa do Adopto Eu nunca atualizo Na vizinhança Nunca atualizou na vizinhança Não sei porquê E nunca atualizou na vizinhança Legal Quais casos É muito maneiro Quais casos Olha esse Sério Olha o patinho novo Olha isso Sério Eu fiquei com muito chão Agora E gente, por que que não tem ninguém? Porque é nenhum pet Nenhum pet ainda Falou aqui Que rindo Que uma faixa Estacionamento Meu Deus Mano É outra Estacionamento Gente, olha aqui Que faixa Que faixa Que faixa é essa? Que faixa é essa? Que faixa é essa? Tá na vizinhança Mas pode Brincos Mas que estacionamento Que é isso? Primeiro Primeiro É, primeiro Tudo Gente, ficou muito maneiro Gente, tem novos brinquedos Gente Tem como Tem como vocês treinarem seu pet Aqui no passinho Vai, vou rodar Ah, vou rodar Como é que é o Otter? Vou sentar Ah, pra ficar clicando lá toda hora Ah, não é o Otter? Ah, Otter Clicando lá toda hora Já tá chato Fica aí Ó Gente Olha que maneiro Ih, ele não cabe Ih, ele não cabe Tá funcionando Ah, tô feliz Ah, eu adorava isso daqui Gente Eu ainda adoro Cara, é muito maneiro Caraca Caraca aí, ó Gente, tem como treinar Ah, é parcozinho É parcozinho Tá feliz Ah, o balanço Gente, na vez que não sai o balanço Ele é muito bom Gente É muito legal o balanço Olha que maneiro Isso, sério Eu adoro o balanço Ai, menina Oi Quem é você? Mas tá, a gente também não se atrapalha Vamos ver se mudou alguma coisa no lobby Vamos ver se mudou alguma coisa no lobby Hum, não, é É Esse pico solitário O que é isso? Não sei não Ah, chefe Parece que não mudou nada aqui no lobby, né Que bom, né Gente Mas seria bom Não, isso daqui não Não, chefe Tinha? Tinha? Eu completei quase todos os jogos Eu completei, não completei muitos jogos aqui Eu prefiro cuidar dos pezinhos Se puder, brudinho Pra comprar a feija dele Ah, gongorra, muito maneiro Ih Ah, roubou meu lugar Tá bom Olha que maneiro Ele tá com um tamanho Tá bom Enquanto Eita É, vamos deixar ele brincando aí Olha esse palco Gente, vamos lá De novo Tá, vamos lá Nossa Ó, olha aqui Ele deixa todo mundo caidinho Ah, tô brincando Mano, tô assim Que eu fiz Já sei Eu não sei Vamos lá Ai, meu senhor Ai, meu senhor Ai Ai Mano, é muito alto Gente, que balanço Mano, gente Que balanço É esse Gente, que balanço maneiro Gente, ele é muito alto É o meu brinquedo favorito É o meu brinquedo favorito Mano, não Mano, é muito mais E esse correjão aqui Ai, 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 gente Eles passam aqui É só para risco Só isso Só daqui a partir disso, mano Não posso ter Ah, meu Deus Não posso ter Cadê meu rato, gente Bolinha 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 Eu não posso terminar Sem você Bolinha Ai, eu pula Gente, pula Pula pra mim Não é isso Ele já teve Ele já teve Tem uma casa ali Também Eu acho que Para tirar de pé de ladrão Acho que não vai funcionar não Mas Se você tiver isso Faça isso E aí Ah, mas já se roubeu Quase, tem nada Ai, ai, ai A gente está sendo muito Essa arma pesada Pronto A gente Basicamente Ele bugou Ele pegou Olhinho Tudo A gente Basicamente O que foi esse? Esse é o meu Passinho da Gopps Muito maneiro Não é, gente Eu gostei É isso Basicamente Esse é o meu Concerto Que vocês têm gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe mais o seu like Convertido Para o nosso canal Que é 30 Inscrito 60 e 4 Inscritos Gente Foi isso E tal Deixe seu like